Sr. Continho, eu tenho certeza que se todos os telespectadores deste programa pudessem sentar aqui no meu lugar, fariam exatamente a pergunta que eu vou tentar fazer para o senhor agora. Por favor. Essa doença, o câncer, tem cura? Tem, certamente, porque já curamos mais de metade de todos os casos. E, infelizmente, que alguns tipos de câncer, a taxa de cura já é maior que 85%. Mas quem sabe mais de câncer é que o professor Brentano, e eu só sei alguma coisa de imunologia, mas, de facto, a imunologia tem vindo a mudar rapidamente e estamos todos com muita esperança que a imunologia também ajude a curar o resto dos cânceres que ainda não curamos. E qual é a contribuição que a imunologia dá para essa doença? Até agora, praticamente nenhuma. Durante muitos anos, desde há décadas, que os médicos e os imunologistas e os oncologistas tentam vacinar contra determinados tipos de câncer, vacinas de um tipo que costumamos chamar de vacinas terapêuticas. Vacina-se já depois da doença estar instalada. E com muito pouco sucesso até agora. Eu, pessoalmente, estou convencido, desde há muitos anos, e é disso que, sobre esse tema que quero falar na escola global, que está a ser feita no ASE Camargo, porque a imunologia tinha uma perspectiva, a meu ver, errada do problema. E durante muitos anos, até agora, andámos a fazer as coisas ao contrário do que devíamos fazer. Mas há muita evidência hoje em dia, muitos ensaios clínicos já muito prometedores, que sugerem que vamos entrar nos próximos anos, não sei se daqui a dois anos, daqui a cinco anos, vamos entrar numa fase nova em que a imunologia vai, de facto, ajudar o doente a livrar-se do câncer. Ao contrário do que a imunologia pretendia fazer com os tumores, que era vacinar, estimular o sistema imune, para que ele atacasse o tumor, o que acabava por se fazer, à luz dos conhecimentos atuais, é que estimulávamos cada vez mais as células que protegem o self e que protegem as células cancerosas elas próprias. Portanto... Estava contrário do que você queria, na verdade. Exatamente. A tendência moderna é de remover essas células, de inibir as células que protegem o self, e, evidentemente, ao risco de provocar doenças autoimunes, mas é sempre melhor ter um vitílogo, que é uma despigmentação da pele por morte dos melanocitos, do que morrer com melanoma. E, portanto, a ideia atual é induzir uma espécie de autoimunidade contra as células cancerosas. Muito obrigada. Muito obrigada. ... Obrigado.